O que é a ilha de Patmos? Nós viemos até aqui a ilha de Patmos, a 80 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu, para pesquisar o significado de uma mensagem enviada daqui à cidade de Sardes. É uma mensagem especial, enviada aos mortos, isto é, aos mortos espiritualmente. Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Isso é que é diagnóstico implacável. O que há de errado com este paciente? O paciente está morto. É o que este médico da alma diz. Seu nome, ou de uma igreja cristã, pode indicar que você esteja vivo. Você deveria estar vivo, mas na realidade, você está morto. Hoje o ar está fresco e puro neste exuberante vale. Acabou de chover. Isto é tudo o que resta da antiga cidade de Sardes. Estas ruínas sugerem por que a igreja daqui, por que o paciente daqui, sucumbiu e morreu espiritualmente. A riqueza de Sardes era impressionante. Podemos perceber pela exuberância do templo de Ártemis. E também se revela aqui nestas ruínas milenares. Arqueólogos desenterraram um centro comercial, sugerindo que Sardes, a capital da Lídia, era uma comunidade próspera. As primeiras moedas da história foram usadas nesta cidade, em 640 a.C. Mas os cristãos daqui pareciam estar sem meios visíveis de se manterem vivos. Havia muito pouco para alimentá-los. Faltavam-lhes condições adequadas para prosperar. E assim sua vida espiritual secou. E que prescrição o médico dos médicos tem para este povo, através do apóstolo João? Na verdade, aparentemente, ela é bem simples. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, diz Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Consolida o resto. As coisas que restam. Esta é a mensagem de Jesus Cristo ao povo daqui. Quando os crentes daqui olhavam em volta, tudo o que viam eram coisas contra eles. Oposição de todos os lados. Talvez você se encontre nessa mesma situação hoje. Você já chegou a um ponto em sua vida em que suas esperanças e sonhos morreram. Talvez se sinta assim agora. São os problemas. Divórcio. A morte de um ente querido. A perda de um emprego. Tragédias ocorrem. E a gente se sente morto. Nossa vida espiritual se esgota. Estamos prontos para desistir. Mas o médico dos médicos tem uma mensagem para nós. Ele diz, ser vigilante. Preste muita atenção. E consolida o resto. Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida. Mas Jesus diz, eu posso fazer algo com esses cacos. Eu quero que você trabalhe comigo. Eu quero que você me traga o que resta de você. Talvez seja muito pouco. Talvez seja ridiculamente pouco. Mas eu posso construir algo sólido com isso. Traga-me os cacos da sua vida. Há um motivo muito importante pelo qual este médico dos médicos nos traz esta mensagem. Em nosso pior momento. Ele é o Deus dos novos começos. Ele não só cura. Ele também recria. Do nada ele cria algo novo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. O médico dos médicos pede aos que enfrentam a morte espiritual para lembrarem-se. Lembrarem-se das coisas maravilhosas que eles aprenderam sobre Deus. Lembrarem-se do tesouro que foi entregue em suas mãos. Os crentes aqui lembraram-se de que poderiam ser enxertados em Jesus, a videira. Poderiam absorver o seu alimento espiritual, mesmo em lugares ameaçadores, mesmo em um ambiente hostil. O médico dos médicos podia sustentá-los. Amigo, quando a esperança já não existe, lembre-se. Quando sentir-se espiritualmente morto, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez por você no passado. Lembre-se do que lhe foi dado. Lembre-se do que você ouviu. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso, a partir do que você se lembra. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Que palavra de encorajamento! Mesmo em um grupo que parecia morto, Jesus indica pessoas, que viviam dignamente, não contaminaram as suas vestiduras. Foi uma maneira de dizer que eles não desistiram, não abriram mão da sua fé. Jesus tomou como referência aquelas pessoas boas, aquelas pessoas se mantiveram fiéis à palavra de Deus. E então ele prometeu maravilhas a todos que o seguiram. Jesus queria confessar diante de seu pai celestial o nome deles, dizer coisas boas sobre eles. Queria ouvir um vasto grupo de vencedores, vencedores, fiéis à palavra de Deus. Depois, no livro de Apocalipse, lemos sobre a grande multidão, vestida de branco. Este é o plano do médico dos médicos, que pede que entreguemos a ele os carcos de nossa vida. Este grande médico promete criar uma maravilhosa comunidade, uma comunidade bíblica a partir dos que se mantiveram firmes. É isso que ele faz. Ele é o Deus do recomeço. Talvez você até pense que está no fim da linha hoje. Talvez a sua vida espiritual tenha se esgotado e você se encontra espiritualmente morto em um deserto. Então tome posse desta mensagem do médico dos médicos. É uma mensagem para você quando parece não haver mais esperança. É uma mensagem a nós quando nos sentirmos mortos espiritualmente. O Criador diz, entregue-me os carcos de sua vida. Eu posso criar algo lindo com eles. O Criador diz, lembre-se do que você recebeu. Lembre-se do que eu dei a você. Eu posso criar algo lindo com isso. E ele diz, com o pouco que há, eu posso construir uma fé forte, uma comunidade forte espiritualmente. Por favor, entregue a ele hoje o que lhe resta. Ligue-se à videira da vida. Abra o seu coração para ele. Dê a ele as brasas apagadas da sua fé. E permita que o Espírito Santo transforme-as em uma grande chama. Dê a ele o seu pouco. E permita que Deus transforme em muito. Entregue a ele o que você tem. E ele transformará em algo glorioso. Permita que ele crie algo belo com os carcos. Por que não aceitá-lo neste momento? Por que não dar a ele agora o pouco que resta da sua fé? Obrigado por sua companhia e nossa jornada pelas sete igrejas aqui em Sardes. Semana que vem viajaremos a Filadélfia. Onde descobriremos o significado do amor cristão. Até a semana que vem. E lembre-se, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Obrigado.